Hi, babies! Meu nome é a Miss Corsa, eu tô aqui com a Rê, vocês já reconhecem esse lugarzinho. E, gente, como eu não registrei muito, né, sobre essa tour da loja e tudo mais, estamos aqui hoje porque a gente tem tudo isso de roupa pra colocar nas ararinhas que já estão prontas, mas eu não vou mostrar muito a loja, tá? Eu vou mostrar só a gente colocando as roupas mesmo, porque o tour da loja eu vou fazer depois e tudo mais, então lá pra trás vocês não sabem nada, vocês sentem que vocês não estão vendo nada. E é isso, bora, Rê? Não tá vendo nada. E, Rú, tô muito ansiosa! Ó, gente, tudo isso aqui tava tudo etiquetado, na verdade tá tudo etiquetado, os cintinhos a gente botou aqui, tem todos os cabidos que a gente vai usar aqui, tem mais roupa aqui, tem mais roupa ali, tava tudo na minha casa. E agora a gente chegou a hora de aqui começar a coisar tudo, guardar tudo. E, Rú, tô muito feliz! Ah, é, e teve a faxina hoje ainda que a gente fez. Ó, tá todos os produtos aqui e ainda tem coisa, gente. A vitrine também, a fachada a gente já colocou, tudo lindo e bora! Vou deixar o celular aqui no time-lapse, vocês sabem que eu sempre deixo pra gente começar a tirar as coisas das caixas, do saco e tudo mais, e eu volto com mais detalhes daqui a pouco. Uhul! Cata o tanto de roupa que tinha! Meu, sério, olha isso, tem muita roupa e agora vai tudo pras araras, a gente vai ver o melhor jeito. E eu trouxe alguns cabides aqui, tem cabide de veludo e também tem o cabide de acrílico que a gente vai ver qual que vai ficar melhor. Sério, eu nem sei por onde começar, de verdade. Socorro! Mano, e ainda tem os cintos que eu vou deixar aqui dentro por enquanto, que a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer com eles, né? Mas é isso, bora que bora! Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu mandei fazer esses armários assim com a mercenaria, porque aí algumas roupas a gente vai botar aqui e outras a gente vai botar lá em cima no mezanino, que vai ser tipo um estoque barra meu escritório. Então, a gente vai fazer, vamos ver, vamos dividir. Também vai ter as roupas do site, que eu tenho que ver o que eu vou fazer com elas. E enquanto eu for fazendo tudo, eu vou mostrando pra vocês e vou tentando dar dicas, né? Que eu sei que vocês gostam, mas vai ser tipo um vlog mesmo, porque eu também não sei o que eu tô fazendo. Tá? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com mais novidades e vou deixar vocês no time-lapse de novo, porque eu quero registrar todo esse momento. E aí E aí, galera? Voltei. Fui buscar as sacolas, mas não vou mostrar ela aqui pra vocês ainda, porque tá lá na minha casa, mas ficou a coisa mais linda do mundo. Interrompi as programações aqui rapidinho, mas agora eu já vou mostrar pra vocês mais ou menos como que a gente tá fazendo pra pendurar as coisas no cabide e tudo mais. Lembrando que eu também não tenho experiência com isso, então caso vocês tenham alguma dica pra me dar aí, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. E agora eu vou mostrar pra vocês. Não está organizado ainda, tá gente? Só botou tudo no cabide e tá dobrando tudo. Vou mostrar pra vocês agora como é que está ficando. Então, as calças e shorts a gente pendurou no cabide assim, com o grampinho e tudo mais. Aí aqui tem algumas. Ops. Aí aqui tem algumas coisinhas já penduradas, ali falta a gente colocar no cabide. Aqui a Rê dobrou todas as peças, enquanto eu fui fazer o corre da sacola. É uma experiência em dobrar roupa. É, isso aí. E aí ali, tá todas as roupas que a gente já botou no cabide. Eu tô morrendo de medo da loja ficar vazia, mas se Deus quiser ela não vai ficar. É a minha primeira experiência, né? Então, daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês mais ou menos organizado. E tem tipo muita roupa ainda pra organizar. A Rê já dobrou todas essas. Perfeita. Aí agora eu vou terminar aqui de colocar as calças e shorts nos cabides e vou mostrando o resto pra vocês. Atualizações a cada uma hora com Yasmin Scores Renata Limpe. Gente, vou dar aqui pra vocês mais uma coisa que a gente tá fazendo. Como eu tenho lá em cima o mezanino, a gente vai usar ele como estoque. Então a gente tá separando, por exemplo, lá três blusinhas dessas pra deixar aqui embaixo no móvel que eu mostrei pra vocês. E o resto, tudo que tiver lá em cima, numa estante que tem, que depois eu mostro pra vocês também. Então agora o que a gente fez? Vou mostrar. Calma aí. Aqui já estão todas as peças dobradas que vão lá pra cima, no mezanino. Aqui já estão todas as peças que a gente tem penduradas, que a gente vai separar nas araras depois. As peças aqui divididas por tamanho que vão pra esses armários. Aqui a gente vai fazer tipo a Yukon, quem já foi sabe. A gente vai botar tipo shorts, calça e ali em cima vai ser só um balcão mesmo. Aí aqui a gente já montou quase tudo, faltam só as calças e os shorts. Ihuu! Aí nesse armário aqui a gente já separou tudo bonitinho, as roupas. Tipo, tá vendo? Sempre vai ter três de cada. Tem três pretas, três rosas, tudo mais. Aí ali tem as partes pretas que estão todas sumidas, né? Parece. Enfim, tá dando certo quando eu for terminando. Quando a gente for terminando de organizar, eu vou montando pra vocês. Minha cunhada tá vindo pra cá também comendo e-mail, eu acho. E faltam só essas calças aqui, que inclusive são a coisa mais linda desse mundo, né, Rê? Eu vou falir aqui, gente, eu já falei. Primeiro salário já pode ficar, né? Não, tá dando certo. Aí agora faltam só os detalhes mesmo. Eu vou ver como é que a gente vai distribuir as calças aqui. E é isso, bebês. Vou mostrando, atualizando tudo pra vocês. Quando eu estiver lá em cima montando no estoque, eu venho falar também. Meu, tô aqui em cima agora, tô suane. Ó, gente, eu não vou dar spoiler, mas a gente pintou as paredes. Vou falar isso porque eu mostrei nos stories. E aí eu já comprei essa estante, que eu vou ter que comprar mais. Eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei ela. Ali em cima, como sobrou um espacinho, eu guardei os cropped lip que a gente vai vender e os vestidinhos vichy também. Aí aqui eu coloquei umas t-shirts, essas aqui são todas t-shirts, elastex e umas t-shirts variadas, cropped de golinha e tudo mais. Aqui eu já selecionei, tipo, body, os cropped, os topinhos de renda. Aqui algumas coisinhas aleatórias, body e mais coisinhas aleatórias. Aí aqui nas duas de baixo, eu já coloquei shorts. Todos os modelinhos de shorts que a gente tem, o estoque, né? E ali embaixo eu coloquei calça preta, calça jeans e calça couro e tactel. Aí ela ficou assim, a estante. Não tem muito o que fazer, gente. Vai ter que ficar essa baguncinha mesmo. E como eu tenho mais todo esse espaço aqui que eu quero esconder, essas grades, eu vou comprar mais estante pra preencher aqui. E a gente conseguir separar bem mais essas roupinhas que estão bem, tipo, entuchadas. Tipo, essa daqui tá bem tudo junto e tudo mais. Então, eu quero arrumar. E olha isso, gente, o medinho que dá de descer. Mas eu vou descer agora. E assim, tá ficando bem legal. Lá embaixo a gente arrumou os dois armários também. Eu vou mostrar o de calça pra vocês. Que um lado a gente fez blusinhas, cropped e tudo mais. E do outro lado a gente já vai fazer parte de baixo. Então, um armário é parte de cima, o outro é parte de baixo. Ainda falta arrumar a arara. E tem vários detalhes, tá, gente? Só tô mostrando aqui como que eu tô organizando as roupas realmente pra vocês. Ah, e outra coisa importante que eu queria falar é que pro estoque eu fiz assim. Eu deixei três peças lá embaixo de cada uma. E caso sobrasse, eu trazia aqui pra cima. Então, lá embaixo já tem três de cada uma dessa. Ou shorts, tem cada um de um tamanho. E o que sobrou eu trouxe aqui pra cima pra ser o nosso estoque. Porque a gente ainda tem o nosso semi-estoque, que vai ser os armários mesmo que eu mostrei pra vocês. Então, por enquanto, tô dividindo assim. Vamos ver durante o dia se isso vai ser prático. Se vai precisar colocar mais roupa lá embaixo. Mas isso tudo eu vou atualizando vocês no canal quando eu for realmente fazendo. Mas não vejo a hora já de comprar mais estande pra dar espaço pra essas roupinhas aqui. E olha o estado da minha calça. Porque eu que pintei tudo aqui em cima com o Gui. E minha calça ficou assim. Inclusive, eu tô usando ela há uma semana já. Pra estragar só ela, né? Olha a blusa também. E chinelinho sempre. Agora eu vou descer e terminar de arrumar lá embaixo. Na verdade, eu acho que eu vou dar uma descansada. Porque eu estou cansadíssima. Ainda fui correndo na loja do meu pai pegar as sacolas. Que eu vou mostrar pra vocês só em outro vídeo. Que dor. Gente, a Rê já pegou aqui um vestido pra experimentar. E uma meia. Ai, não vou mostrar o provador. Não sou louca. Bota pra ele quebrando. É. Agora ela vai experimentar. Chora, gente. E rumo estreando o provador. Nem eu experimentei. Bora. A gente vai ver o resultado, hein? Gente, do nada. Minha cunha chegou. Meu pai chegou. A mamãe da Rê chegou. Vou mostrar pra vocês. E a Renata. Ela gostou do vestido. Estou presenteando ela por ter me ajudado esse dia inteiro. E a sacola está inaugurando também. Está inaugurando tudo. E aí eu montei as roupas e já vou mostrar pra vocês como que ficou. Você gostou, amiga? Amei. Mostra o que eu fiz, por favor. Ai, gente. Gente, eu preciso mostrar o presente que eu ganhei da Renata, pelo amor de Deus. Ó. Ela me deu 150 copinhos desse. Então se vocês vierem na inauguração... Vocês vão ganhar copinhos. Vocês vão ganhar copinhos. E brigadeiro. Porque eu mandei fazer brigadeiro também. E ela fez uma taça também pra família e pra ela. Achei grisinho. Ela é muito fofinha. Gente, amo demais. Olha o tanto. Ela deu uma caixa. A mãe dela que está envolvida nisso também. Dá boa a minha. Ai, estou muito feliz. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu dividi as roupas aqui. Aqui então eu coloquei os tops, tudo. O cropped. Aqui tem uns negócios de tule. Aí aqui eu separei body. Body, body, body. Body, uns vestidos. E aqui umas jaquetinhas top. Aí ali do outro lado ficaram as calças e shorts. E ali as t-shirtsinhas. E aqui eu deixei uns shorts à toa. Junto com o bucket. E a loja de assim ficou assim. E de assim ficou assim. Eu amei demais. Agora falta só arrumar a vitrine e tudo mais. Que a zona permanece sempre, né? E aí aqui na frente ficou assim. Gente, já estou em casa. Já tomei o meu banho. Troquei de roupa porque hoje eu vou jantar. Porque eu mereço. Eu fiz um vlogzão assim bem por cima mesmo. Pra ver se... Tipo, só pra vocês verem. Pra vocês ficarem mais um pouquinho por dentro e tudo mais. Olha meu pai cantando doido. E estou muito, muito, muito feliz. Que está ficando top. Está ficando linda. Está ficando igualzinho com meus sonhos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal. Me contem aí se vocês vão vir visitar a minha loja. Que é aqui em Santo André, no centro. E é isso. Espero muito vocês. Um beijo. Se inscrevam aí no canal. Deem muito like nesse vídeo. Tchau. Tchau.